Olá, povo de Deus, quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, primeira semana do Advento. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 25, de 6 a 10a e Mateus 15, de 29 a 37. Naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá, esse é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Esse é o Senhor, nele temos confiado, vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Os capítulos 24 a 27 formam aquilo que se costumou chamar o grande apocalipse de Isaías. Ao ler esses textos, somos convidados a olhar o horizonte da nossa história, reabastecendo-nos na esperança de um tempo onde tudo será marcado pela paz e fraternidade universais. O texto de hoje do profeta Isaías traz essa marca, formando uma espécie de confissão de esperança. O profeta mostra o que vai acontecer sob a imagem de um grande banquete servido no Monte Sião, colina sobre a qual está construída a cidade de Jerusalém. O povo de Deus fez dessa colina seu ponto de encontro e meta de suas romarias, pois aí estava o templo, morada de Deus. Na visão do profeta, o Monte Sião vai se tornar o lugar onde todos os povos vão se encontrar, a fim de participar de magnífico banquete oferecido por Deus. Para o povo da Bíblia, o banquete é sinal de amizade, partilha, proteção divina, bem-aventurança celeste e fraternidade. Quem oferece esse banquete é o próprio Deus, visto aqui como o rei universal que reúne ao seu redor para toda a humanidade, para a festa da vida e da fraternidade. O profeta descreve o cardápio mais sofisticado daquele tempo, querendo com isso mostrar que esse banquete é único. Deus é quem o prepara e o serve também. Antigamente era costume, durante os banquetes, oferecer presentes aos convidados. O nosso texto fala disso também, e os presentes aí oferecidos são extraordinários. Em primeiro lugar, Deus vai acabar com as lágrimas, o luto e a tristeza, a fim de que as nações possam, na unidade da fraternidade, celebrar o banquete da vida. O presente mais importante é a destruição para sempre da morte, pois essa era a maldição que pesava desde o início sobre a humanidade. Você comerá o pão com o suor do seu rosto até que volte para a terra, pois dela foi tirado, você é pó, ao pó voltará. Nosso texto ainda fala da presença de Deus no meio do seu povo, presença libertadora nos momentos de perigo, como no caso das ameaças dos moabitas. Disso tudo, aprendemos que Deus tem a última palavra sobre a história, seu rumo e conclusão. O horizonte da nossa caminhada acena com a fraternidade e a paz de Deus, a paz de dimensões universais. É para lá que caminhamos na esperança de que a fraternidade e a vida irão triunfar. Mateus 15, 29 e 37. Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo. Coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado. Quando viu os mundos falando, aleijados, sendo curados, coxos andando, cegos e enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou, quantos pães tem? Eles responderam, sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. A presença de Jesus é a confirmação da chegada do reino de Deus. Sua atividade de cura de todos os enfermos que deles se aproximavam, levava o povo a glorificar a Deus. Jesus estava em cima da montanha, local do grande banquete descrito pelo profeta Isaías na primeira leitura. Se para eles um banquete é sinal de amizade, partilha, proteção divina, bem-aventurança celeste e fraternidade, Jesus realiza a profecia e promove um novo banquete. Depois de um diálogo com seus discípulos, onde Jesus manifesta sua compaixão pela multidão, sugere que eles tenham com o que saciar a fome. E seus discípulos não percebem ainda que Jesus tem uma lógica totalmente nova. Partindo do que eles têm, promove o banquete da partilha e da fraternidade. A cena é altamente eucarística. Jesus tomou os pães e peixes, abençoou-os, partiu e entregou aos seus discípulos para que distribuíssem a todos. Mesa farta, todos comeram e ainda sobraram sete cestos. Isto é, o suficiente para saciar outra multidão. O sentido eucarístico deste gesto de Jesus antecipa a ceia derradeira, aquela que ele tanto desejou celebrar com seus discípulos. E aqui aparece claramente a função dos discípulos. A cena da partilha dos pães e peixes tem dois sentidos conjugados e de suma importância. Por um lado, anuncia a abundância de bens para os pobres, para os cansados da jornada, e que buscavam um alento em Jesus. Por outro lado, é uma denúncia de tantas formas de exclusão, de fome, de miséria provocadas pelo egoísmo humano, pela ganância de uns, pela má distribuição dos bens, que acaba por jogar inúmeros irmãos e irmãs na mais profunda injustiça que assola nossa sociedade organizada em torno do mercado e do lucro. A mesa eucarística é, assim, também lugar de anúncio de que dela todos podem participar. Denúncia de muitos que a ela não têm acesso. Afastados, muitas vezes, pelos discursos moralizantes de parte do clero ou por pregações que enchem as consciências de escrúpulos. A eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Estas convicções têm também consequências pastorais que somos chamados a considerar com prudência e audácia. Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como seus facilitadores. Mas a igreja, como nos diz o Papa Francisco, não é uma alfandegar. É a casa de todos, todos e todos. Onde há lugar para todos. Um beijo no seu coração.